olá malta sejam muito bem vindos a mais um gameplay à segunda vocês chegaram com o vídeo de entrada este é um dos mapas nobres vamos estar aqui a jogar free for all e já sabes aqui desse slide likezinho maravilhoso como se o dia fosse acabar amanhã blá 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 é aquela história de sempre ok eu não conheço este mapa por isso vai ser partir o coco típico temos com double xp vamos lá então a moto não é que eu não conheço este mapa olá tiveste reflexos é tremendo quando nós não conhecemos o mapa eu não conheço este mapa moto todo o que é isso ? que é bom crypto chico isso que eu não conheço eu não tenho mais eu acho que vale a pena O que é isso? 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 O que é? O que é isso?